Fala aí Platina, você tá bom bem? Galera, olha só, acabei de entrar no servidor aqui, galera, estão fazendo tanque de guerra aqui na cara dura, tropa, e em frente a minha base, não é possível, tropa. Galera, tem 5 cara fazendo tanque de guerra, e adivinha aonde que o tanque vai focar? No alfa, né, tropa? Quem joga só sempre se laça, tropa, é isso que eu falo pra vocês, não tem lógico, não tem jeito. Bom, ainda bem que eles não viram meu loot aqui, mas já fizeram tanque lá, ó. Caraca, tropa, eu tento eu nascer na base e voltar aqui, eles fizeram tanque? Tava com a vida amarelinha ainda, não é possível tão rápido assim, gente? Meu amigo João Canabrava, galera, lembrando, tá, se você não assistiu o vídeo de ontem, corre lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, galera, o link do vídeo de ontem, tá, tropa? Que é a continuação desse vídeo aqui, tá bom? Caso você não tenha assistido, então, Platinosa, que corre lá e assiste pra você ficar por dentro dessa série solo aqui, o que tá acontecendo, tá bom, tropa? Galera, olha só, cheguei aqui no tanque, galera, e não tem ninguém aqui no tanque, eu não sei se os caras já pegaram, olha aí, ó, não tem ninguém no repórter. Os caras acabaram de... não tem lore, tropa, não tem como... aí, ó, não, não terminou ainda não, tropa. É o que teve uma vez que o tanque ficava bugado, galera, você conseguia pegar o loot com ele pegando fogo. E aí o tanque ficava ali pegando fogo o resto da vida, né? Ah, apareceram, voltaram, boa. Ai, caramba, pior que é três, tropa. E eu acho que um deles tava de fama, esse silenciador. Aí fama não dá não, tropa, tô com roupa de couro, hein, roupa de osso. Não, é tão de carro, caraca, tão de carro já, tropa. Olha, é louco, é? Ave Maria, doido. Platin. Tô com o cartãozinho aqui, galera, vou tentar pegar pelo menos o combustível deles ali pra dar um prejuizinho, né, bem? Bom, galera, isso aqui é a vida do solo, ó. Você fica escondidinho, tropa, esperando ver se o clã joga algum loot fora, porque o loot pro clã, pra eles é lixo, pra mim que jogo solo, é lucro, né, tropa? Então, lixo pra eles, lucro pra mim, é assim que funciona, bem. Platin, essa é a vida do solo, né? Ai, a filha da mãe que conseguiu me ver ainda. Bom, galera, começando a fazer a sala de cartão aqui então, tropa. Oxi, o cara tá fazendo... Caraca, 50 cupons, 10 canos, tropa. É cano feito de titânio, só pode. Meu amigo, é um cana brava. Bom, galera, começar a fazer a minha sala de cartão então. Deixa eu matar esse guardinho aqui. Por favor, caçador. O caçador, ele caça mesmo, tropa, literalmente, porque ele vai atrás, bem. Se você não cuidar, tropa, ele mata rapidinho. Eu acho que, se não me engano, o que tem a mordida mais forte do Lé, tropa, que arranca mais dano, é aquele cachorro mutante. Ah, tem a pantera também, né, tropa? O leopardo, o leopardo também, né, ele dá uma bocada e ele arranca metade da vida. Mas, de qualquer forma, eu acho que o cachorro mutante é o mais forte que tem. Ele dá uma bocada que ele dá, tropa. Se você tiver talento culpado ou não, ele arranca metade da vida certinho. Só que se você dá duas cuteladas nele também, já morre, né, tropa. Dois tiros de SMG já era. Ele é fácil de morrer, de matar, né. Só que também, pra ele te matar, é rapidinho. Se você não tiver uma conta nova, alguma coisa e ele não tem talento nenhum, você se larga, tropa. É uma mordida e você tchau, obrigado, bem. Se não me engano, no vídeo de ontem eu falei que eu tava no Blore, tropa. Na verdade, eu tô no Fúria, né, bem. O servidor Blore é sete dias, né, galera. O servidor Fúria é três dias. Que é esse daqui. Vou pegar o retinho desse. Ó, galera, tô indo pra baixo, tem um cara correndo atrás de mim ali, ó. Vamos esconder atrás dessa árvore aqui, tropa. Tem uma pedra, boa. Vou ficar escondido atrás dessa pedra, ó. Mas aquele passe, ele vai tomar só uma. Vem, Anta, vem atrás do alfa. Vem, você vai aprender a correr atrás do alfa. Ele ia até na minha base atrás de mim, ó. Oi, Anta, liberada, não morreu com a bosta. Pratina, respeito ao alfa, bem. Ah, eu achei que ia matar o alfa. Que isso, Pratina, acalme-se. Olha o tanto de loot. Muito obrigado, escravo de Jó, farmava pro Caxandó. Olha, cartãozinho azul, boa. Roupa de couro. Quer dizer, roupa de osco, a completa coisa que eu não tinha, né. Agora eu já tenho. Vou dropar algumas coisas aqui, tropa. Aqui atrás dessa pedra aqui. Vou dropar algumas coisas aqui, depois eu vou lá e pego o loot mais importante. Depois eu volto aqui e só pego isso daqui. Se o ferro não é importante, já tem bastante na base. E tem queimado já, né, não precisa nem queimar. Acho que tem mais coisas que dá pra jogar fora também, tropa. Isso aqui dá pra jogar fora. Ah, a roupa dá pra equipar, galera. Ele libera espaço. Verdade. Ó, tem roupa de ferro ali também, ó. Beleza. Você vai pegando a roupa e equipando, tropa. Ele libera espaço. Pronto. Beleza, aí sobrou espaço. Ele vai dar pra pegar tudo, ó. Olha lá, falei? Sobrou quatro quadradinhos ainda. Meu amigo João Canabrava. O ruim é quando você cria conta nova, né, galera? Você não tem mochila, não tem nada. Aí não cabe nada na mochila, né, tropa? Galera, lembrando também, tem o vídeo do projectile que eu postei pra vocês, tropa. A respeito da atualização, tá? Tô aqui fazendo umas escadas, né, tropa? As muniçãozinhas bem de boa. Suave na nave, Platinola. Tem umas 30 bomba óleo. Já 35 bomba óleo. E adivinha onde que eu tô, galera? Tô indo... Tô aqui na minha base. Tô indo lá na base do meu vizinho, galera. Ridear eles. Eles moram aqui perto da minha base, galera. Em frente da sala de cartão, né? Aparentemente, parece que eles tão marcando aquela sala de cartão ali, tropa. São dois carinhas. Que é aquele que eu acabei de matar. O planador bugar de novo. Diz que o jogo atualizou ontem. Imagina se não tivesse atualizado, né, tropa? Meu Deus do céu. Last Day, Bugs of Hackers. O jogo tá assim, tropa, porque atualiza toda quarta-feira, né? Ontem, essa semana agora, atualizou na terça. Agora vocês imaginam, tropa, o jogo tá nessa situação atualizando toda quarta-feira durante cinco anos que o jogo existe. Eu acho que tem mais de cinco anos. Mas, enfim, toda quarta-feira o jogo atualiza. E o jogo tá nessa situação. Agora vocês imaginam se ficar um dia sem atualizar, tropa? Uma semana sem atualizar? Vocês imaginam aonde vai parar esse jogo? O que vai acontecer, será? Tem que dar um... Entra vírus no celular. Ah, bamba! Beleza? Ah, nem precisa ter quebrado aqui, tropa. Ah, caramba. Poxa, que base esquisita. Tivemos que saber onde tá o loot agora aqui, hein? Vou radar aqui em cima mesmo. Boa, quebrou as duas. Ah, caramba. Já tá upando tudo, tropa. Agora já era, bem. Ah, não, tropa. Ai, caramba. Abriu as portas de TI. Nossa, tropa. Ele abriu a porta do gabinete ali. O gabinete aqui, ó. Sai. Porta desgramada. Ah, galera. Agora já era. Ele trocou o gabinete de lugar porque ele pensou que eu ia radar a parede aqui. Na verdade eu ia, né? Porque ele deu o tempo de limpar. Ficou a bomba pra chamar atenção. Pronto. Só abrir agora. Vai, Platina. Abre a porta. Vai. Boa. Ah, tirou o gabinete dali. Platina desgraçada. Ah, bamba. Nossa, nem precisa deixar a porta aberta e dar dano no gabinete lá. Aí a gente ia ver só onde eles iam parar. Bom, vou pegar esse loot aqui e vazar pra baixo. Depois eu volto pra ficar perturbando eles um pouquinho. Só pra eles saberem que aqui não ia fazer base. É muito perto da minha, tropa. Apesar que aqui eles podem até fazer, né? Não é muito perto da minha, né? É perto, mas é longe. Ah, sai pra fora, Platina. Vai. Sai pra fora que vocês vão ver se vocês vão parar bem. Ó, já tá sem forja também. Agora se quiser forja, vai ter que fazer de novo. Combustível dele eu peguei, né, galera? Aquela hora eu matei ele. Peguei 576 de combustível. Já tá no planador. Então ele vai ter que farmar de novo o combustível. Pra fazer as forja, né? Resumindo, se lascou-se. Vamos ver alguma coisa que dá pra jogar fora. Esse aqui dá pra jogar. Carvanho, muito fácil de fazer. Madeira. Apesar que madeira eu tô precisando também, galera. Sem dúvida, o Furi é rapidinho de farmar madeira, tropa. Principalmente a madeira, né? O gabinete eu não posso jogar fora, porque a qualquer momento eles podem abrir aqui. Às vezes eu consigo dar um going deep, alguma coisa, né, tropa? Apesar que acabou as bombas, né? Ó, o sulfur. O ferro eu vou pegar só pra não deixar aqui, galera. Só pra fazer ele farmar de novo. Vou jogar mais alguma coisa fora. Vou jogar madeira. Pronto. Ah, vambora. Vê, tropa. Vem aqui, Platina. Vem aqui pra fora. Vem. Eu sei que você tem coragem, Platina. Sai aqui pra fora, bem. Vou vir pra cá, talvez ele venha. Ó, ele vem mesmo. Ó, Platina. Libera dano, libera dano. Tomou de vinte e seis. Chuva de vinte e seis, mano. Igual bosta. Não respeitava bem. Esse é o bosta. Libera dano, libera dano. Oxi. Ué, tropa. O que tá acontecendo com Platina? Vou dar o reviver aqui, viu? Ó lá, falei. Ele tá atirando, mas não sai bala, tropa, da arma dele. Eu acho que esse cara aí é hack, hein? Eu acho que isso aí é hack, tropa. Aí o hack dele bugou e ele não consegue atirar, ó. É hack, tropa. Certeza que esse infeliz aí é hack. Last Day, Mooks of Hackers. Bom, vambora, galera. Levar esse loot aqui, tropa. Depois eu volto aqui de novo só pra poder ficar perturbando eles. Não acabar morrendo aqui também, né? Que esse cara aí vai arrumar esse hack dele e vai acabar me matando aqui. Beleza, tropa. Tô voltando aqui já, né, bem? Tô só com uma doze, galera, no cofre aqui travado. É aquela doze de doze tiro, né, tropa? Então, vamos ver se a gente consegue pelo menos pegar uma... A fama que ele tava ali. Infelizmente eu matei ele, mas acabou usando o reviver, né, tropa? Ó, não construí a base ainda não. Será que eles vão aqui, tá? Não, tá aqui, ó. Tá construindo. Boa. Ah, galera, eu caí muito. Demorei demais pra cair. Agora ele vai fugir pra dentro. Ah, fugiu, falei, ó. Ah, cara, não tinha que ser mais rápido, tropa. É que o problema é que eu caí em cima. Tinha que ter caído direto aqui, ó. Poderia ter dado tempo de eu entrar dentro da base dele ainda. Um mascarazinho vem aqui. Bom, eu já guardei a doze de novo no corte, tropa. Esperar eles me matarem. Daí eu vou fazer sala de cartão de novo. E continuar, né, galera. Tem que juntar bastante cartão roxo, tropa. Porque amanhã vai resetar a trade zone. Caraca, olha, ele me matou muito rápido, tropa. Esse cara tá muito estranho. E foi aquele um que tava bugando naquela hora que eu falei, ó. Então, galera, agora hoje eu vou ficar farmando somente sala verde e azul, tá, tropa? E aí amanhã, quando atualizar a trade zone, tiver vendendo famas na trade zone. E aí eu vou começar a fazer somente sala roxa, galera. Azul e roxa, na verdade, né. Porque daí a sala azul também vem coisa boa, né, galera. Vem C4, vem dinamite, vem fuzil, enfim. Sala azul compensa muito fazer, galera. Sala azul e roxa. Só que hoje não compensa, galera. Fazer sala roxa hoje é só perca de tempo. Não vai vir nada de bom além de roupa de ferro. Coisa que amanhã você vai conseguir comprar na trade zone, né, tropa? Então não compensa ficar aí gastando cartão com isso, não. Gastando tempo com isso, na verdade, né. O tempo que você fica farmando aí sala azul, sala roxa, você pode ficar juntando os cartões pra fazer amanhã. Aí amanhã você fica o dia inteiro, né, tropa? Enquanto o Platinum vai ficar farmando, trocando PVP, pegando drop, esse tipo de coisa, você fica focado só em sala de cartão roxa. E aí você consegue ficar full do full loot, né, bem. É a vida do solo, né, tropa? Você tem que usar algumas estratégias, tá? Então, galera, esse mapa aqui já tem muito tempo que eu não jogo ele, galera. Agora eu tô jogando aqui de novo. Não gostei muito não, tropa. Admito pra vocês que não gostei muito, tropa. O mapa continente, daquele mapa que eu sempre gosto, que é o mapa padrãozinho, né, o primeiro mapa que veio, é, pra mim, galera, é um dos melhores mapas que veio até agora. Na verdade, o melhor não, né, tropa? É o menos ruim. Pra não falar que é bom e nem ruim, é o menos ruim. Pronto. É um pouquinho melhor que os outros, né? Que esses daqui, galera, eles é cheio de pedra e morro e coisera aíada. E é muito grande esse mapa, galera. Aí você anda de a pé ou de carro. Pra começar a andar de carro é impossível, tropa. É muito morro, pra todo lado. E o carro no terreno pleno, ele já capota de lá do caramba, né, tropa? Parece um... Tá assim, perereca, né, bem. Não para de nada. Acho que aqui que tem um helicóptero. Oxi. Que isso, tropa? Teletransportei pra trás? Ué, teletransportei pro passado, né, galera? Aí, tá vendo? E fala que não existe máquina do tempo. Eu voltei no tempo, tá vendo? Meu amigo, agora não dá mais tempo de ir, né? Agora vou morrer na radiação. Bom, galera, tive que colocar uma cama ali, né, tropa? Demorei um pouquinho, porque eu tive que farmar pano ainda. Demorei pra achar três panos, pra poder... Três urtigo, né? Pra poder fazer a cama ali. Mas consegui, tropa. Depois de muita luta, né? Bem que consegui, finalmente. Só espera que tem um cartãozinho roxo aqui, pelo menos, né? Tá difícil, viu, tropa? Quatro salas azul já e até agora nada de cartão roxo. Eu tenho, se não me engano, cinco cartão roxo só na base até agora. E é bom, galera, amanhã ficar... Quando eu atualizar a trade zone pra famas, vendendo famas na trade zone, é muito bom você ficar fazendo sala, galera. A sala roxa, por exemplo, né? Porque daí você consegue pegar muita bomba, galera. É bomba que você não precisa fabricar. E pra quem joga só, tropa, cada bomba que você acha na sala de cartão é muito lucro, tropa. Muito lucro mesmo. Se achar uma C4, por exemplo, é 15 explosivos, tropa. 15 explosivos é muita pólvora, bem. Pra quem joga só, galera, é meio complicado. Então você tem que dar valor a cada centavilésimo de bomba, né? Acho que será que vai dar tempo de usar o... Vamos, agora eu coloquei cama. Bom, voltei aqui perto da base de novo, tropa. Fazer a salinha verde de novo, pegar outro cartãozinho azul. Essa sala aqui eu quero ficar marcando ela, tropa. Porque eu quero ver quem que tá fazendo ela. Porque eu vim aqui uma vez e tinha alguém... É, tinha feito, né? Daí agora eu tô marcando ela pra ver quem que é que tá fazendo. Porque se alguém tiver ficar marcando também essa sala aqui, tropa, Quando o jogo atualizar, ela vai mudar a cor dela. Provavelmente ela vai ficar roxa. E aí eu quero ver quem que é os caras e aonde que é a base dos caras, tropa. Pra me poder raidar. Não posso deixar ninguém ficar farmando perto da minha base. Então os caras vão marcar minha base, né, tropa. E não posso ficar um segundo off. Às vezes eu saio pra editar o vídeo que eu não volto e já não tem mais base, né? Então tem que ficar cuidando pra me raidar esses caras antes que eles me raidam, tropa. Eu tenho que raidar antes de mudar a 3-zone, né? Ou seja, eu tenho que raidar na bomba óleo. Depois que mudar a 3-zone aí já era. Os caras tão bem focados no servidor, tropa. Vocês viram ali que o cara tava fazendo tanque. Já no comecinho no servidor, hoje é o primeiro dia ainda, né? Os caras já estavam fazendo tanque. E provavelmente vai pegar do refinador Titânia, tropa. Já vão meter pra Titânia a base deles lá. Eu não sei, galera. Vou lá ver se eu acho a base deles. Vou tentar raidar na bomba óleo, tropa. Eu nunca raidei Titânia na bomba óleo, mas eu tenho coragem. Aqui tem coragem, bem. Apesar que eles ficaram de boa na rodada de guerra. Não ficou xingando nem nada. Ficou se zoando, né, tropa. Os caras ficam zoando se achando tal na rodada de guerra. Depois que mata alguém, né? Ainda mais no solinho, meu Deus do céu. E pelado ainda. Mas aí, enfim, tropa. Eles ficaram bem quietinhos, então eu deixei isso pra lá. Estão jogando bem, merece. Só espera que não esteja jogando com o hack, né? Olha aí, galera. Eu acabei de sair da sala aqui e respaldou de novo as coisas. Eu voltei correndo fazer de novo. Achando que tinha um cartão azul, né? Mas acabei perdendo meu tempo. Não tem cartão azul aqui dentro. Vou pegar só as cordas mesmo, que eu vou precisar bastante. Aí o resto eu vou jogar fora. Bom, galera. Voltei aqui no aeroporto de novo. Aqui é bem legal, galera. Tem duas salas verdes e uma azul, né? Então aqui é um dos melhores lugares pra farmar. Minha base é bem em frente. Jarvan, na verdade. Eu tô pensando em fazer minha base bem em frente também. Não tenho certeza, né, tropa. Mas é quase... É bem provável. Opa! Cartãozinho azul. Roxo, quer dizer... Muito bom, tropa. Muito bom. Cartão azul e peitoral de ferro, né? Coisa boa, galera. Coisa boa. Vamos embora. Triturar essas coisas aqui. Colocar o cartãozinho já também travado. Peitoral. Melhor, mais importante que o cartão azul, né? É isso aí, galera. Bom, voltei aqui de novo pra fazer a sala de cartão, tropa. Eu tô vendo também, marcando... É... O Avenger, tá? O Avenger fica aqui nesse lugar, galera. Não lembro o nome desse local aqui agora. Tô quase morrendo na radiação também, ó. Vamos. Eu só tenho que sair pra fora da porta com luz, tropa. Se eu sair pra fora, eu consigo voltar. Porque eu tenho a cama ali fora, né? Ah, meu Deus. Eu teletransportei de novo. Bom, eu consegui pegar a janela. Essa janela eu vou precisar fazer a minha base. Guardar esse aqui. E isso aqui. Pronto. Eu vou ficar nascendo aqui agora. Tá ele transportando o loot. Bom, galera. Fazer a última sala. Olha o zumbi ali, ó. Zumbi não. É o farmador, né? O escravo do leste. A última... Ó, famas? Ah, galera. Tá explicado agora, tropa. Galera, muitas vezes que eu venho fazer sala roxa, tropa... Bom, pelo menos a fama eu guardei. Muitas vezes que eu venho fazer sala roxa, galera, e os caras... Eu penso que tem hack dentro da sala fazendo sala de cartão, né, tropa? E na verdade não é, ó. É os... Aqueles farmadores, os escravos do leste. Eles passam aqui dentro e ficam quebrando as caixas, galera. Caraca. Agora tá explicado. É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Tchau.